Com a psicografia de Divaldo Pereira Franco e a mensagem do Espírito de Joana de Ângeles Momentos de Felicidade Amigo Ingrato Causa-te surpresa o fato de ser o teu acusador de agora, o amigo aturdido de ontem, que um dia pediu-te abrigo ao coração gentil, e ora não te concede em sejo, sequer para esclarecimentos. Despertas, espantado, ante a relação de impiedosas queixas que guardava de ti, ele que recebeu dos teus lábios e da tua paciência as excelentes lições de bondade e de sabedoria, com as quais cresceu emocional e culturamente. Percebes, acabunhado, que as tuas palavras foram, pelo teu amigo, transformados em rédeos com os quais, neste momento, te rasgas carnes da alma, ele que sempre se refugiou no teu conforto moral. Reprocha-te a conduta, o companheiro que recebeste com carinho, sustentando-lhe a fragilidade, contornando as suas reações de temperamento agressivo. Tornou-se, de um para outro momento, dono da verdade. E chama-te, mentiroso. Ofereceste-lhe licor estimulante e recebes vinagre de volta. Doaste-lhe coragem para a luta e retribui-te com desânimo para que te fracassaste. Ele pretende as estrelas e empurra-te o pântano. Repleta-te de amor e descarrega bilis na tua memória, ameaçando-te sem palavras. O mundo é impermanente. O afeto de hoje torna-se adversário de amanhã. As mãos que perfumas e beijas serão, talvez, as que te esbofetearão carregadas de urze. Há mais crucificadores do que solidários na via de redenção. Esquecem-se os homens do bem recebido. Transformando-se em cobradores cruéis, sem possuírem qualquer crédito. Talvez o teu amigo te inveja, pais. Há irrestrita confiança em Deus. E por isso quer perturbar-te. Persevera, tranquilo. Ele é isto. Esta aprovação passarão logo. Menos o que és, o que faças. Se erraste e ele te azorraga, alegra-te e resgata o teu equívoco. Se estás inocente, acredita-lhe as tuas dores atuais que te aprimoram e te aproximam de Deus. Não lhes guarde rancor. Recorda que foi um amigo quem traiu e acusou Jesus. Outro amigo negou-o três vezes consecutivas. E os demais amigos? Fugiram dele. Quase todos o abandonaram e o censuraram, tributando-lhe a responsabilidade pelo medo e pelas dores que passaram a experimentar. Todavia, ele não os censurou, não os abandonou e voltou a buscá-los, inspirá-los, conduzi-los de volta ao reino de Deus por amá-los em demasia. Assim, não te permitas afligir nem perturbar pelas acusações do teu amigo, que está enfermo e não sabe porque a ingratidão, a impiedade, a indiferença são psicopatologias muito graves no organismo social e humano da Terra dos nossos dias. Joana de Ângeles